Olá, Páscoa chegando! Seja bem-vindos a mais um vídeo do canal da Oficina Criativa de Arte. Hoje estamos com uma novidade muito bacana, daqui a pouquinho eu vou te ensinar o passo a passo desta videoaula, ok? Mas antes eu quero te falar algo sobre a Páscoa, o grande significado e o sentido sobre esta data tão especial. Quero deixar para vocês aqui antes dois versículos da Bíblia que diz em João. O primeiro diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O segundo se encontra em João 11,25, que diz Jesus, Eu sou a ressurreição e a vida, ainda que morra, viverá, e quem vive não morrerá eternamente. Eu quero dizer para vocês que confraternize, se una com sua família, coma bastante chocolate, faça uma linda decoração, mas nunca se esqueça o grande sentido desta data, que o amor de Deus é incondicionalmente pela tua vida e pela minha. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e a tua família. Agora vamos para a videoaula passo a passo. E olha só o que vamos usar hoje. Estamos usando aqui material muito fácil de você encontrar, barato, papelão, folha de sulfite, vamos usar cola. Então vamos aqui, como vocês podem ver, todos esses moldes aqui, eu vou deixar o link logo abaixo da descrição do vídeo, para que você possa baixar e acompanhar na videoaula. Como vocês podem ver, eu deixei tudo pronto aqui, para que não venha ficar comprido muito o vídeo. Mas é muito fácil. Você vai pegar aqui, quando você baixar os moldes na videoaula, você vai pegar um coelhinho e vai contornar no papelão. Após, você recorta o papelão. Vou mostrar para vocês como que ficou os coelhinhos após recortado do molde. Aqui, para que ele venha ficar sustentável melhor, fizemos três partes para ficar mais sustentável. Nós vamos colar na videoaula, você vai ver como que vai ficar. Mas se você quiser, você pode fazer com um só também. É que nós preferimos fazer em três, e cortamos duas bases, ou seja, para deixar nosso coelhinho em pé. Quando você for cortar a base, você vai cortar da onda do papelão, uma ao inverso da outra, para que venha ficar mais sustentável. E vai ficar desta maneira, assim, na base. Nós vamos colar o decorrer da videoaula, você vai ver como que vai ficar esta decoração. Olha só este modelinho aqui, que a gente vai fazer também. Aqui fizemos o ovo, e no ovo fizemos também um outro coelhinho, que você vai ver daqui a pouco como que ele vai ficar decorado. As bases para todos os nossos coelhinhos, vai de acordo com o tamanho do seu coelhinho. Uma aqui fizemos 10 por 15, uma 10 por 7, a outra 20 por 10. Mas vai de acordo com o tamanho do seu coelhinho para você colocar a base. Neste modelinho aqui, vamos fazer dois, um grande e um pequeno. Olha só, vai ficar muito bonitinho. Então vamos lá, após você baixar os moldes, o que você vai fazer? Aqui eu estou usando uma placa de um por um. Com os nossos moldes todos cortados, como vocês podem ver, aqui fizemos 3 de cada, para que venha ficar mais reforçado. Mas você pode fazer um só, conforme mencionei no início da videoaula. Agora nós vamos colar. Vamos lá, vamos lá. Após colado, agora vamos fazer a decoração dos nossos coelhos de Páscoa. Aqui estamos usando um material muito baratinho. Estamos usando aqui tecido tricoline, mais conhecido como patchwork. Papel de presente, muito fácil de você encontrar e baratinho em qualquer papelaria. Vou pedir para a câmera aproximar mais para vocês verem o desenho e essa decoração. Olha só, como vocês podem ver aqui, vamos começar a colagem. Vocês podem ver que escolhemos aqui uns papéis de presente muito bonitos. Um tricoline muito legal esta cor. Agora é só a gente pegar e colar em cima dos nossos coelhinhos. Olha só. E vai ficar muito bonito. Vamos colar. Agora, após decorado os nossos três coelhos. Esta parte aqui deixamos mais rústica no papelão mesmo, para combinar com mais rústico. Agora vamos colar nas bases. Somente este aqui, do ovo, não vamos colar na base ainda, que ainda nós vamos colocar mais uma decoração dele. Após a decoração, colamos este na base. Mas acompanhe comigo estes dois. Olha só como ficou nossa mesa de Páscoa. Muito bacana, decorada. Minha linda e esposa fez uma decoração aqui com florzinha, lacinho. Para você que quer fazer uma decoração de mesa de Páscoa, fica ligado aí. Vou deixar o link logo abaixo na descrição do vídeo, do canal Vídeo Aulas Decoração. Lá tem muita decoração bacana para você e quer fazer seu evento aí. Muito legal. Ok? Vai lá, já se inscreva lá e ativa o sininho das notificações. E olha só. Este aqui colocamos uma bolacha. Fizemos uma diferenciada. Aqui você tem vários modelos, modelinho para você fazer sua decoração de mesa aí. Não se esqueça que eu vou deixar o link dos moldes para que você possa baixar e imprimir. Então você pode escolher se você vai fazer todos ou o modelinho que você quiser. Ok? Fica ligado aí nas próximas vídeo-aulas que logo, logo vamos estar lançando projetos muito bacanas. Se inscreva no canal para você que não for inscrito. Ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo. E Feliz Páscoa! E até a próxima vídeo-aula. Um grande abraço! Um grande abraço!